Nosso convidado é provedor da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, reeleito para o período de 2018 a 2020. Porto Alegrense foi juiz de direito, atuando em várias comarcas do Estado. Foi desembargador e é magistrado aposentado. O Frente a Frente recebe Alfredo Engler. Também participam do programa os jornalistas Leandro Olegário, Cláudio Andrade e Alexandre Costa, do blog Esquina Democrática Jornalismo Independente. Boa noite, Alfredo Engler. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada também a vocês que aceitaram participar aqui do programa. Bom, gostaria de começar a nossa conversa pedindo que você explique para quem está nos assistindo qual o papel do provedor. O provedor, ele, na Santa Casa de Misericórdia, tem para assessorá-lo 360 irmãos, mais ou menos, que é o grande colégio eleitoral, a Irmandade, é uma Irmandade. Mas, especificamente, temos uma mesa com 12 pessoas mais diferentes da sociedade e estão todos voluntários, porque a Santa Casa é uma fundação fiscalizada pelo Ministério Público, filantropia, não pode os seus dirigentes receber qualquer quantia. temos a diretoria executiva, que são os profissionais. Eu não sou médico, não entendo do assunto, por exemplo, mas os profissionais são de alta capacidade e o provedor comanda uma espécie de conselho de administração. Ele tem três vice-provedores. Lamentavelmente, agora, faleceu o ministro Rui Rosado, que era meu segundo vice-provedor, há menos de mês. Então, com isso, nós organizamos, fazemos um plano estratégico, que é muito bem organizado lá, e o nosso corpo funcional é espetacular. Então, o provedor dirige isso, mais ou menos. Como é que está a situação hoje, doutor, da Santa Casa, hoje, em termos financeiros? Como é que ela se encontra hoje, terminando 2019? Bom, eu te dou o dado específico de 2018, que tivemos um orçamento de um bilhão e tivemos um resultado de três milhões. Por que isso? Vocês vão dizer, mas como? Isso é uma barbaridade. Quem faria isso? É que o nosso prejuízo com o SUS foi, no ano passado, de 136 milhões. Aí vocês perguntam, mas como é que vocês pagam isso? Com convênios, com particulares, com estacionamento, com cemitério, apesar de que a Santa Casa não é o maior fornecedor, eu brinco sempre nisso. Então, com isso, com verbas e emendas parlamentares, que são para investimento, nós temos condições de dar um serviço ao Rio Grande. Sempre estamos no limite, não temos condições de colocar dinheiro em investimentos. Por isso é que nós temos o apoio da sociedade. A bancada gaúcha nos cedeu 150 milhões. Estamos começando as obras. Vamos começar as obras. Temos a doação de Nora e Alexandre Grandene, uma parte. Então, nós estamos prevendo vários investimentos que não vêm dessa operação que nós temos. A nossa operação, o dado que eu falei, é da operação entre o que nós gastamos e o que eu recebo. E o atendimento da Santa Casa, ele é, na sua grande maioria, então, feita através do SUS? O SUS, sim, o SUS é o nosso grande parceiro. Eu constatei esse valor que eu falei, não estou me queixando. Sim, sim, sim. Eu estou dizendo que o SUS é o nosso parceiro, é uma casa de misericórdia. Agora, para cada 100 reais que eu gasto, o SUS me paga 59. Antes, essa proporção era menor. Há 20 anos atrás, ele pagava 79. Agora, paga 59. Mas essa que é a função. E a Santa Casa, tendo em vista a sua organização, o apoio da sociedade, consegue se manter. Mas vocês vão perguntar. E as outras que estão no interior? Pois é, mas isso é... Justamente, eu só ia falar que, mesmo assim, com todas as dificuldades, ela continua ampliando, tem se ampliado nos últimos tempos. E também um setor, uma excelência no setor de pesquisa, inclusive, que é muito forte. E no atendimento também é referência. Também em vários setores da Santa Casa. Graças a Deus. Só aproveitando o gancho, né, Cláudio? Essa questão da alta complexidade, gostaria que o senhor destacasse, por exemplo, assim, essa ideia dos tratamentos e das especialidades que colocam a Santa Casa no mapa da América Latina. Exatamente. É o maior parque radioterápico da América Latina. E essa aqui é uma situação que há poucos dias ocorreu, vai fechar o SUS do Santo Antônio. Então, eu fico louco, já não tenho o cabelo, perco, né? Eu sei que como é que é isso. O que é o seguinte? O Santo Antônio é um hospital de crianças, altamente especializado. Agora, algumas coisas eu acho que não se pode tratar uma dor de garganta, uma dor de ouvido e uma dorzinha no pé, porque senão nós estamos tirando o lugar das outras pessoas. Então, nós estamos pedindo há mais de dois anos. E isso a pessoa que lançou uma nota não sabia, porque às vezes eles não vão na Santa Casa. Há mais de dois anos estamos falando com o gestor municipal, olha, nós vamos fazer obras, inclusive estamos já começando obras lá no Santo Antônio, para melhorar, porque é muito difícil. Então, vai ter que se diminuir a emergência, diminuir no sentido de vamos atender os casos de emergência e urgência. Aliás, como vocês sabem, é uma cultura da emergência e da urgência, lamentavelmente, 70, 75% das pessoas que estão lá não deveriam estar. Qualquer coisa já se vai para a emergência. Isso não acontece em função da estrutura precária, da estrutura pública precária? Também, também. Tem postos... As unidades básicas. Exatamente. A mãe que está com o filho chorando toda noite, vai na Santa Casa, que lá ela sabe, vai fazer o exame, vai ter o remédio, etc. Às vezes, me telefono, estou esperando às seis horas, e qual é a sua cor? Minha cor é verde. Bom, se você tivesse cor vermelha, já estaria atendido. Só que ninguém quer se está na preferência do vermelho. Ninguém quer ter a preferência. Agora, isso é difícil, estamos lutando. E por isso, é que falamos com o gestor municipal, e a emergência SUS da Santa Casa do Santo Antônio vai ser referenciada. O que é isso? Só pacientes com certa gravidade que o gestor sabe, porque, como vocês têm conhecimento, nós fizemos muitos transplantes e a pessoa do transplante fica referenciada automaticamente na Santa Casa. Então, cada ano, nós fizemos mais de seis, do ano passado, 627 transplantes. Essas pessoas, claro, nem todas moram em Porto Alegre. Tem uma gripe, alguma coisa, vão lá imediatamente, são atendidos, porque tem já o histórico e tal. Então, por isso é que a emergência da Santa Casa está sempre com esse problema. E a cada ano tem 500 que entram referenciados. Só para a gente entender o que vai acontecer, então, durante esses dois anos de obras, é isso mesmo, esse atendimento vai ser restrito a pessoas que são referenciadas. Referenciadas que o gestor municipal manda e diz assim, esse aqui precisa de um tratamento. Nós queremos colocar toda a nossa parafernália de grande equipe clínica, de grande enfermagem, de grande instrumental, para tratar dos casos graves. Às vezes, se queixam, a Santa Casa faz muito parto cesariano. Faz porque é referência em partos difíceis. Geralmente, não vai lá a mulher que está lá tranquila e tal, né? Então, a Santa Casa é um hospital terciário. Não é para atender pequenas dores de barriga. Mas e depois desses dois anos de reforma? Ah, bom, aí vamos melhorar. Vamos ver como é que está. Pretendemos continuar sempre no tratamento altamente especializado. Teremos mais amplitude de espaço, porque vocês têm que ir na emergência do Santa Clara, lá. E essa demanda que... Cada vez aumenta, é um desastre. Essa demanda que vocês vão deixar de atender, enfim, pelas obras, né? Como é que vai ser... quem vai fazer o atendimento? Bom, o gestor municipal já está espalhando para outros hospitais. E nós fizemos sempre, temos o contato com os outros hospitais. Isso tudo é falado há mais de dois anos. Por isso que eu estranhei que o cara reclamou. Não falaram que ninguém ainda está mais do que falado. Isso está exaustivo. E como nós tivemos grandes verbas aí, nós estamos tentando liberá-las todas. A bancada gaúcha unânime nos apoiou. Exatamente porque temos que construir obras novas. A casa tem 200 anos. A igreja vai fazer 200 anos agora e o hospital um pouco mais. E era interessante que era fora dos limites de Porto Alegre, né? Dos limites. E a imprensa, no primeiro dia, quando foi instalada a Santa Casa, já criticou. Olha, é muito longe. Ninguém vai ir lá porque é fora de Porto Alegre. Não, a imprensa, eu gosto de uma crítica, mas eu gosto de responder também. Ninguém vai na Santa Casa ficar fora de Porto Alegre. O que é isso? É uma bárbaria. Os portões eram ali embaixo da Praça do Portão. Sim, na Praça do Portão ali tinha a Praça do Portão. E hoje está aí. Então, vamos acalmar, quer dizer, nós vamos continuar atendendo. Isso que você disse é um grande problema. As UPAs estão funcionando. Esse é um problema dramático. A maior crise do país é a saúde. Só que você abre o jornal e vê outras crises que não deveriam estar no... O fato de parte da população, por exemplo, ter uma enorme dificuldade para pagar planos de saúde, acaba... Aumentou muito. Aumentando, sobrecarregando o SUS, né? Eu, de manhã, eu vejo lá, pergunto, quantos leitos estão esperando? Às vezes, 161, 142. De manhã, às 8 horas. Depois, durante o dia, também tem as altas, né? Que dão mais ou menos 80. E o resto. Então, é a luta. Às vezes, a turma se queixa, tal, mas é difícil. E tem as famosas ordens judiciais, que é o maior desastre que tem nesse país. E o senhor pode falar, bem. Esses dias, me mandaram a ordem lá para fazer um exame colonoscopia, que é um exame que não é muito complicado. A Santa Casa não está aí para isso, com o instrumental que ela tem, o Santa Rita, altamente, como estava falando há pouco, né? Então, isso é difícil. Agora, a gente conhece o drama ali das emergências, o drama na frente da Santa Casa. O cara diz assim, eu vim de Dom Pedrito, saí às 2 da manhã e não sei que horas eu vou dormir hoje. Então, vem para fazer. Em São Paulo, fizeram hospitais regionais. Primeiro atendimento, depois... Isso aqui é mais difícil. Seria essa solução para... Uma das grandes soluções. Para acabar com a ambulância terapia? Ambulância terapia. Isso é uma das soluções, porque, por exemplo, em outros estados, o nosso estado está em dificuldades, a gente sabe, né? Então, em São Paulo, por exemplo, eles têm os grandes... O primeiro hospital, o primeiro atendimento e te mandam para um hospital. Agora, sempre há divergência. Nós estamos com o Hospital de Santo Antônio da Patrulha também, só gestão. A gravata aí é nossa. Mas lá não se faz parto. Por que não se faz parto? Porque não está contratualizado. Já fizemos três ou quatro. A mulher chega lá, é evidente que se faz. Sim, sim. Mas se dá tempo, vai ao Osório. Aqui, no ano passado, no nosso estacionamento, nasceram três. Uma se deitou no chão e teve a criança lá. É mesmo? Porque chegam... E estavam... Iam para outro hospital, mas quando viram a porta aberta ali, foram para... Então, isso... Que parto não tem horário. Estamos terminando a maternidade. Vamos fazer uma cerimônia depois, especificamente. Já está, você entra lá, entra na sala, tem a espera do SUS, a espera do não SUS. Por que que a do SUS é menor? Aí já a crítica vem, a SUS está mal atendido. Não, não. É porque o SUS você dá o nome e entra. Se é convênio, vão perguntar o nome do teu pai, da tua mãe, do teu avô, o nome do convênio, a fotografia, etc. Depois que entra na porta, os consultórios, tu não sabe, essa aí a senhora está sendo atendida pelo SUS? Não sei, essa é convênio. Isso é bacana, Tietchan. Nós levamos o ministro da Saúde lá, o anterior, que chorou lá para vir aqui. Então, nós estamos melhorando, estamos fazendo investimento. Expostos quatro anos de 450 milhões. Não com dinheiro nosso. Emenda parlamentar, 150 milhões. Apoio do hospital Nora Teixeira, que vai sair 200 milhões, já temos 104 milhões. Vai aos poucos. Ele doou, ele e a Nora doaram como emergência do SUS. Que eu convido vocês de lá, um dia, tem que ter. Não é qualquer um que entra lá, não é qualquer um que entra. Então, ele doou para emergência do SUS, que embaixo vai ser, e depois 15 andares, ou não sei, X andares, convênios particulares, para manter o SUS sustentável. Nós temos que ser sustentáveis. Não pode... O hospital que só atende o SUS, que se não for orçamentado, que nem os públicos, não resiste. Nós atendemos 73% do SUS. Obrigada. Nesse sentido, doutor Engler, pela sua experiência, essa vivência do dia a dia da emergência e do hospital, a questão da saúde pública no país passa não só por uma questão orçamentária, mas por uma questão de gestão, da distribuição específica dos recursos. Quando o senhor traz, por exemplo, o exemplo de São Paulo, a questão dos hospitais regionais, ou seja, a destinação e aplicação correta desse recurso para ser efetivo para a população. Também gestão, mas não se pode dizer, como falam às vezes, não, o problema hospitalar do SUS é gestão. Não, tem altos gestores que funcionam agora sem dinheiro. Eu quero ver, como digo, se eu gasto 100 reais e tu me pagas 59, é difícil, né, com as contas. Então, o SUS é o grande programa, inclusive em transplantes, praticamente, só o SUS que faz transplantes, é raríssimo, né. O SUS, eu acho que é um grande programa, falta alguma gestão, falta mais. Mas, em 30 anos de SUS, 24 ministros da saúde. Só que vem um mudo, o atual, o senhor mandeiro disse, não, vamos fazer a educação primária, que você estava falando há pouco. Tem gente que está morrendo de tuberculose, tuberculose era, não havia mais. Faltam leitos, por exemplo, para o SUS, na cidade, faltam leitos. Muito. Sabe quanto que é essa... Não tem ideia, mas a Santa Casa tem 1.278 leitos, nos três, nos hospitais daqui, Santa Antônia, 157 de UTI, que está todo dia faltando leitos. De manhã eu vou lá, 161 leitos estão faltando, 142, Paulo, 142 e a Barbada. Mas durante o dia a gente dá... Agora, é problemático. Então, a situação é essa, que Porto Alegre, nós temos a gestão municipal. Só entra pelo SUS quem o gestor determinar. Regulado, a gente chama isso regulado, que é a expressão, salvo se for pela emergência. Então, a pessoa que quer ter um filho ali em Canoas, tem que entrar lá por Canoas. Então, o gestor está... É muito difícil. Agora, temos obras boas, não se pode só criticar, a nossa turma está funcionando, os gestores públicos funcionam muito bem, com falta de recursos. Nós temos a universidade junto, a Universidade Federal de Ciências e Saúde. Se não tivesse, a Santa Casa seria inviável. Seria inviável. Uma grande universidade que começou como da Santa Casa, a Santa Casa não conseguiu aguentar. E hoje é uma universidade federal premiadíssima. Premiadíssima. A reitora Lúcia Pelanda, a vice, a Jennifer, são espetaculares e tal. E tem esses programas, os professores, e para o aluno é uma maravilha, né? Para o aluno e para os residentes, se não tivesse isso, não era possível. Em algumas entrevistas, o senhor diz que a Santa Casa de Porto Alegre é o órgão público que mais contribui para o SUS. De onde vem esse dado? Essa pergunta é boa. É o maior financiador do SUS do país. Esses 136 milhões que eu falei, foi o que a Santa Casa... Aí, um da oposição, não, mas está devendo 136? Não, pagou 136 e ainda teve um lucrinho de três. Imagina, 136 mais três dava para comprar bem em outro hospital. É o maior financiador porque temos a União, Estado e o Município. E nós somos os que mais financiamos. Minas Gerais atende mais SUS, porque tem um pormenor. O SUS deles lá não é deficitário. Como não é deficitário? É que o Estado de Minas bota dinheiro, as doações botam dinheiro lá. Entende? Eu perguntei lá para eles, onde é que é a porta da emergência aqui? Não temos emergência? Bom, aí até eu. Porque emergência, eu destaco, os funcionários da emergência, além disso, tem que ter uma paciência de Jó. E ela também, porque entra um caso grave e um caso lá. Esse dia chegou uma lá, tinha caído, estava com o joelho, uma coisa, passar uma... E queria passar na frente. E aí, então tem isso, né? Então, por isso que realmente é o maior financiador do SUS do país. Bota a maior quantia. E a questão do espaço físico ali, como é que vai ficar, né? Porque não tem muito para ir, bonde para ir, né? É uma coisa, por isso que não sei se vocês já viram onde é que está fazendo o grande barulhão lá para o hospital Nora Teixeira, que demos o nome dela, está ali na frente da faculdade, ali está uma barulheira, uma bagunça, é um grande centro, ali vai ter lugar. Ali vai ter lugar, mas nós estamos sempre apertados com o problema de energia, que é muito grave, o problema que nós... Tudo é ar-condicionado, esses instrumentais, então temos que fazer obras sobre isso. Tudo lá é complicado, mas a obra está indo muito bem, essa é uma obra que independe de licitação. Ah, pois então. A outra, nós estamos com o apoio da Caixa Federal, dos bombeiros, que nos apoiam, tudo isso, tudo. Então, estamos fazendo outra, a primeira licitação ficou deserta. Agora, vamos começar no Santo Antônio, dá para ver se... Só para o pessoal entender, por que essa não precisa de licitação? E? Por que não precisa de licitação? Porque é dinheiro da Santa Casa. Da própria Santa Casa. Da Santa Casa, que recebeu em doação. Sim, sim, pelas doações, está de claro. Agora, e qualquer emenda, qualquer emenda tem que ter licitação. Os deputados, aliás, nós vamos todos os anos, o doutor Júlio Matos, que é a maior autoridade em saúde pública do país, que é o meu diretor-geral, além dos outros diretores, a gente vai para cada deputado, o senhor deu 150 mil. Com isso, nós compramos, em licitação, tantos leitos, aquilo para as crianças, aquele leito com calor, não sei como é que chama aquilo. Um deputado, esses dias, assim, nunca alguém me apresentou isso. Não, nós apresentamos. Isso eu aprendi com o meu pai, o centavo tem que fechar. Que eu pedia dinheiro para o meu pai para o cinema e ficava de prestar contas, ele... E me esquecia. Não, meu filho, até o centavo. Então, nós prestamos essas contas, os investimentos, se não fosse o apoio da sociedade, da bancada gaúcha, unânime, unânime, diga-se de passagem, é o último caso que se tem de unanimidade nacional. Por isso é que eu disse isso, que nós somos o maior financiador, entre aspas, que pagamos... Então, muita gente, não, mas você tem esses dias, essa ordem judicial, para voltar a esse assunto, tem uma injeção, acho que é injeção para câncer, que o SUS não paga. Então, eles entram em juízo, às vezes até tem que ir em juízo, até o gestor não pode pagar uma coisa que não está autorizado por lei. Aí, manda a injeção, só que tem que... A infusão, acho que eles chamam, tem que ir lá, tem enfermeiro para fazer isso, tem água, tem luz, tudo. Aí, se oficia para o juiz. Olha, precisamos da despesa. Mas como? Por que que o Clínicas e o Conceição não cobram isso aqui? É porque eles são públicos, meu caro magistrado. Então, eles são orçamentados, não interessa. Nós somos não orçamentados. Ah, então a Santa Casa não é um hospital público. Não! A Santa Casa presta serviços ao SUS, é a grande função dela, mas não é um hospital público. Aliás, a grande experiência, vocês que são jornalistas e pesquisam e tal, entre parceria público-privada, é a nossa universidade, que é pública, federal, e a Santa Casa, que é privada. É a parceria público-privada 100% que deu certo. Pois é, como se dá essa relação entre universidade e a Santa Casa? A Santa Casa, então, eles nos fornecem os professores, eles usam as nossas salas todas. Tem um movimento espetacular, os alunos assistem. Tem os residentes que também eles comandam. Então, é a universidade junta. Nós temos pessoas que assistem às sessões da universidade. A reitora e a vice-reitora assistem às nossas sessões para verem a situação. que nós mostramos a mais becada mesmo, o que entrou, o que saiu. Nós temos um serviço, a computação de manhã, já sei quanto se faturou onde, quantos leitos estão ocupados. Então, tem uma modernidade muito bacana. Nós estamos fazendo pesquisas também, exatamente, com inovação. Essa questão das pesquisas é muito interessante. Nós temos aqui o robô Laura, que não é robô, é um programa de computador. Foi feito por um camarada que perdeu a filha com 12 dias numa UTI de criança. Ficou quatro anos, o Banco Mundial financiou e tal. Então, ele coloca o programa e a gente vai para o laboratório, o sangue e a urina de alguém, em X segundos, antes do médico olhar, ele já está dizendo, esse aqui tem tendências a uma infecção, cuidado com esse camarada. Então, de 12 horas que os médicos saberiam dessa infecção, eles pretendem baixar para três horas. Mas aí dão remédio, porque tem um tipo de infecção que depois da infecção... Olha só, isso desenvolvido na Santa Casa. Não, não, isso veio para cá, um programa já tem do rapaz. O rapaz veio aqui, eu não sei onde é que ele é, ele já fez em Curitiba, etc. Então, nós estamos inovando. Estamos aqui com a Tectools fazendo também startups, tudo. Tem um grupo lá estudando, pesquisando. Problema de horas extras, problema de plantão. Geralmente falta uma hora, deu um problema, então, automaticamente, tu vai saber quem chamar, etc. Então, nós estamos inovando também. Tem um centro de realístico lá, onde tem bonecos, mais uma Universidade Santa Casa. Nós fornecemos o local, preparamos o local e eles entraram com os bonecos. O boneco aqui, ele é um espetáculo, sente dor, então, o médico fica ali, os alunos ficam sentados, dizem, olha, isso aqui é parada cardíaca, você faça o que tem que fazer. E tem scores, tudo, e o aluno fica louco para ver se acerta. Tem operações, eles operam lá, você operou errado, tia. Então, inclusive, médicos, antes da operação, podem testar lá. Nós temos, então, isso é uma Universidade. A Santa Casa recebe alguma coisa do MEC, alguma verba do MEC? Não, a gente recebe via... Ministério da Saúde. Via Ministério da Saúde e gestor. Sim. Gestor municipal que só repassa, né? Sim. Nos repassa o MEC, quem paga para a Universidade e esses residentes, alguma coisa, mais via Universidade, né? Então, tem esse apoio. Aqui, outros hospitais são orçamentados pelo MEC, aí é diferente, né? Sim, com clínicas, por exemplo. Mas a Santa Casa, com todas essas dificuldades, eu me sinto feliz lá, porque a maioria das notícias são boas. Agora, é difícil, não é fácil da situação, não é fácil da situação, não podemos brincar, entende? A gente tem muito contato, nós somos divididos em 185, mais ou menos, subtítulos. Cada um, o cara da lavanderia organiza, é líder, o cara não sei o que organiza, e se faz reuniões mensais e semanas, por saber. Mas, aproveitando um pouco a pergunta do Alexandre... Eu estou falando demais, né? Não, capaz. Os recentes cortes, né, em bolsas de pesquisa e no próprio orçamento, né, das universidades, de que forma eles refletem na Santa Casa? Ah, bom, isso, a nossa reitora e a vice estavam lá apavoradas, mas eu vi, ontem no jornal, parece que descongestionaram alguma coisa. Ah, sem o pagamento é difícil. Fica difícil, eu sei que a situação é dramática, é que nem o Estado. O Estado, o Rio Grande do Sul, aqui, nos dá um milhão por ano, por ano, e eu acho que não se está pagando. Em outros, por Minas Gerais e outros locais, pode mais, mas isso, cada Estado tem sua peculiaridade. A Prefeitura só nos repassa o que recebe da União. Bom, agora a gente vai fazer um rápido intervalo, vou pedir licença, mas o Frente a Frente já volta, não sai daí. A Prefeitura só nos repassa, não sai daí. O futuro da humanidade Depende de um único homem Adastra, umas estrelas Dengue, chikungunya e zika são motivos suficientes para ficar bem longe do Aedes aegypti Mas veja se você sabe mesmo sobre os problemas que esse terrível inseto pode causar Para você, qual sintoma acontece nas doenças transmitidas pelo mosquito? Dor de cabeça, dor nas articulações, manchas no corpo ou todas as alternativas anteriores Se você escolheu a opção todas as alternativas anteriores, você acertou Por isso, se sentir febre, dor de cabeça nas articulações ou se surgirem manchas pelo corpo Procure um médico e passe bem longe do mosquito O violonista Arthur Endo apresenta Narrativas de um Brasil Clássicos da NPB revisitados no violão solo Dia 9 de outubro, às 20 horas, no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mário Quintana Ingressos antecipados no Simpla e na Loja Sirius Classificação livre Apoio TVE e FM Cultura Todas as noites de segunda a sexta-feira Consumidor em pauta está no ar na TVE Para responder perguntas sobre direito do consumidor Maior número de reclamações pro curso continuam sendo os cartões de crédito Direito do trabalho Se a empresa despedisse sem justa causa, teria que dar o aviso prévio de 30 dias Direito de família Devedor de alimentos é um dos poucos casos que por dívida pode ser preso E direito previdenciário Pode pagar esses atrasados, desde que consiga provar para a Previdência Que teve uma atividade remunerada naquele período Você é nosso convidado, nós estaremos aqui exatamente para defender os seus direitos Por toda minha vida, eu não sabia se eu realmente existia, mas eu faço Coringa, hoje nos cinemas Estamos de volta O Frente a Frente de hoje fala com Alfredo Engler Atual provedor da Santa Casa de Porto Alegre Bom, o senhor fez uma carreira inteira, não é, vinculada à área do direito Em que momento você começou a se envolver com a saúde e com a Santa Casa de Porto Alegre? É que o meu primeiro professor, doutor Sanseverino, que foi o provedor a quem eu segui, substituí Ele me disse, no dia que tu te aposentares, tu venha para cá E ele foi que me deu o primeiro emprego há muito tempo atrás, nem vou dizer o ano E quando eu me aposentei, eu fiquei de seis anos como vice-provedor dele E agora eu estou há quatro anos e meio seguindo a trilha dele com a orientação dele O que me faz muito bem, porque a gente tem notícias boas também lá na Santa Casa Que funciona, que está indo, com dificuldades, então chega de notícia ruim Deixa eu aproveitar o gancho de você Com relação então ao segundo mandato, o que o primeiro mandato traz de experiência Que fica para o segundo agora, olhando com novos olhos, assim, digamos É que cada um tem a sua maneira de comandar Então eu coloquei o doutor Júlio Matos como diretor-geral E no primeiro mandato estava difícil, a situação estava difícil Por vários motivos, né? Por vários motivos Então o primeiro mandato, eu já tinha ficado seis anos como vice-provedor Então eu já tinha mais ou menos, sabia o caminho das pedras Mas com algumas mudanças que nós fizemos E de pessoas, inclusive poucas, né? Fizemos isso, tivemos que logo no início Reduzir leitos do SUS, quase me esguelaram, quase me guilhotinaram os médicos em Praça Apu É que, eu digo, assim como nós estamos indo, não é possível Porque o SUS, cada vez que a gente trabalha mais, o prejuízo é maior No ano passado foi de 136 milhões Esse ano vai ser maior Porque nós estamos atendendo melhor, mas é isso E aí, já no segundo mandato, você já tem um conhecimento melhor das coisas Ficam mais fáceis ver E depois tivemos também a doação do Hospital de Gravataí Isso para nós foi importante E é a primeira vez que saímos dos muros E fomos fazer a gestão do Hospital de Santo Antônio da Patrulha Que é um hospital público Prefeito Dyson, atualmente assinamos com ele Ele nos auxilia lá, mas é só a gestão Já estamos indo bem lá Tudo com dificuldade Porque, como vocês sabem, os prefeitos estão com dificuldades maiores ainda Antigamente era a União que pagava mais o SUS E a União está saindo devagarinho por outra porta E deixa tudo com os coitados dos prefeitos Então a luta é muito grande Então, com essa instalação em Gravataí Onde também tentamos Estamos com planos de melhorar E precisamos do apoio da sociedade lá para investimento Tivemos lá esses dias, inclusive Foi a minha primeira comarca O foro era na frente do D. João Becker Então eu conheço o hospital Que também é um hospital de ponta Que atende ali a freeway Ali a situação é dramática também Eu fui na emergência deles Está muito mal instalado Já estamos com alguns planos rápidos Assim, de curto prazo Mas então, respondendo especificamente a tua pergunta Dá uma experiência Eu que não era da área Dá uma experiência muito boa E tendo uma equipe espetacular Que eu tenho lá A gente vai de leve Vai de leve Só não me fale em estacionamento Pelo menos em estacionamento Eu tenho um favor disso Pois é, o senhor tem onde botar o seu carro O senhor não vai de carro Eu não vou de carro Eu vou de datação Melhor coisa que tem Então tem gente que se sente Então tem gente que se sente A gente falava dos números, né? Que impressionam ali Os números A gente brincava ali sobre Até eu queria falar sobre essa questão Das parcerias público-privadas A questão da lavanderia, por exemplo, ali, né? Que o senhor brincava no intervalo ali Para quem acertasse O que é de roupa lavada Numa Santa Casa Fiquei impressionado Média de 13 toneladas e meio por dia E a roupa não é lavada Que nem a gente lava em casa Ah, sim, sim Tudo é... E depois como é que... E as refeições E refeições também São todas feitas... Refeições Não sei qual é o número Mas é impressionante O número de refeições Inclusive para os funcionários Para os funcionários lá E quantas pessoas passam por dia Na Santa Casa? De 22 mil a 25 mil No quarteirão Como o Legar falava É mais do que muita cidade Do interior do estado, né? Se a gente coloca na ponta do lápis Nos 496 municípios É... E nós atendemos lá no passado Eu acho que 488 municípios Só alguns municípios que não vieram Estão ali Você querendo estudar geografia Vai lá para ver Eu vejo as placas das ambulâncias E muita gente de Santa Catarina Que nos ajuda também Temos o hospital de transplante Temos o doutor Brugada Que é a maior autoridade no mundo Em arritmia cardíaca O doutor Luquez era amigo dele Ele vem de vez Estará aqui no dia 22 Faz operações aqui Ele descobriu Muito tempo atrás Que o eletrocardiograma normal Entre aspas Normal para todos nós Tem um ou outro ponto Ele diz Você está sujeito A morte súbita Então eles injetam Uma coisa aqui Fazem tal E queimam lá Hoje nem queimam Hoje é frio Maior autoridade Tanto que tem a síndrome De Brugada Qualquer médico Que você fale em Brugada Às vezes vem aí De três em três meses Agora estamos em contato Com o doutor Gratacos Aliás hoje O doutor Luquez está em Barcelona Falando com ele Que é o homem da medicina fetal Operam já no útero Então estamos em contato Ele quer fazer um curso aqui No sentido que ele vem Vem de vez em quando aqui E orientar para fazer medicina fetal Que é uma coisa que há 30 anos atrás Existe já vários locais aqui Mas não um centro Inclusive para Pela faculdade Mostrar para os alunos Como se faz Então nós estamos Em um hospital de ponta Terciário E que nos Com as dificuldades Com as dificuldades E pensando em números Que se nem o senhor trouxe Mais de 20 mil pessoas Que passam pelo complexo Como é que o senhor observa o futuro Quando a gente vai pensar Na expectativa de vida Da população brasileira Aumentando E a longevidade também Dentro desse processo A partir de 2040 60% da população Vai ter mais de 60 anos Como é que dá conta disso tudo? Vai ter uma área Nesses hospitais Uma área do idoso Uma área da mulher E uma área do homem Inclusive com entradas independentes Que o homem tem muito preconceito Em alguns exames Então o idoso também Vai se multiplicar É mais chato ainda Que é um perigo isso Eu realmente Agora eu vejo com esperança Mas vejo que teremos dificuldades Para ver isso Essas casas de repouso Hoje a grande profissão É cuidador Eu vejo por conversas Eu sei Até por experiência pessoal Com a minha irmã Tive que cuidar dor Há 16 anos com ela 24 horas por dia Com carinho e dedicação Mas com o tempo A população crescendo Graças a Deus Que hoje você vê no obituário Morreu com cento e pouco Antigamente não havia isso Uma pergunta Essa questão Por exemplo De grandes tragédias Como o Porto Alegre Está se preparando Se existe uma comunicação Entre as instituições Entre os hospitais Se existe um plano Para absorver Uma grande catástrofe Eu sei quando a Copa do Mundo A falecida Copa do Mundo Fizeram vários trabalhos Mas tem Nós temos trabalhos Sobre isso Nós tivemos Três anos atrás Um princípio de incêndio No Dom Vicente Scheller Lá em cima Foi um computador Não sei Em minutos O hospital todo Foi Saíram E tinha um anestesiado Para transplante E foi imediatamente Para o outro bloco Ali e fizeram Não se perdeu o transplante Porque transplante Você não faz na hora Não faz mais Então Nós temos brigadas E tudo lá De incêndio Agora os outros hospitais Tem alguns planos Sobre isso Dessas grandes tragédias Eu lembro Muito do caso Da Boate Kiss Onde Boate Kiss Aliás O ministro Padilha O ministro Padilha Me disse aquela vez Que se não fosse Em Santa Maria A tragédia Teria sido maior Porque lá Tinha universidade Muitos hospitais Essa tem Nós temos Que estar preparados Para isso Temos alguns planos Às vezes Fizemos simulações Lá Internamente A gente confesso Que eu não sei Exatamente Mas deve ter Alguma coisa Tanto que Quando desse incêndio Na Santa Casa Imediatamente O Moinhos Me ligou O clínico Olha Estamos aqui Para isso E seguido A gente troca Figurinhas Seguido Troca figurinhas Os hospitais Aqui são de alta Ponta Clínicas Esses dias Eu estive lá Na homenagem Ao doutor Schwartz É uma maravilha E vai ser Um espetáculo Agora Então A gente se faz Uns contatos Temos Agora Isso aí É mais De segurança Pública E mais De poder Público A gente falou Ali antes Sobre a questão Das parcerias Público-privadas E o senhor Falou da questão Do estrangulamento Dos problemas Financeiros Das prefeituras E a gente comentava Sobre ambulância Ou terapia E a Santa Casa É incrível Para a gente ver Ali a região Do estado Ali pelas placas Dos Não tem o que fazer Isso né doutor É isso só Com os hospitais Regionais Que lá em São Paulo Para retirar Para tirar Deixar o camarada Lá né Porque eles não vão Nem Nem A gente vê um pouco Na clínica As ilha e tal Pronto-socorro Não tem como Mas a Santa Casa É o alvo principal Assim Das prefeituras Isso nos dá Então as vezes Eles querem também Na Santa Casa Para uma pequena Operaçãozinha Então as vezes Eles são Mas agora Eu destaco também O voluntariado Da Santa Casa Nós temos voluntário Lá Que essa turma Vinha lá do inteiro Não tinha onde ficar Ficava ali na praça Comendo o sanduíche Então agora tem Um centro de convivência O empresariado Nos apoia Tem local de cadeiras Lá para eles Meio que dar Uma descansada Uma coxinada É impressionante Esse que vem Para o tratamento Do câncer O voluntariado Da Santa Casa Santa Casa É essa que é a vantagem Tem transparência E credibilidade O provedor É que é um chato Vocês tem um levantamento De quantas pessoas Vêm de fora De Porto Alegre Bom No ano passado Como eu disse Dos 496 municípios Eu acho que 488 Ou mais Faltaram 5 ou 6 municípios O país todo Vem aqui E vem pessoas de fora também Nós temos a Casa Madriana Que é um voluntariado Então pessoas que vêm Do Amapá Todos os estados do Brasil Todos Todos vêm aqui Fazer Do Chico Anísio Vindo aqui Para fazer o pulmão Na questão do Referência Na América Latina Então a Casa Madriana Foi isso É uma casa de passagem Tem refeições por dia Tem lá Uma certa orientação Passam por nosso Serviço social São pessoas que tem necessidade Que o sujeito Está esperando aqui Esse dia estava uma mãe Lá com a criança O que é que eu dou Onde é que eu sou Sou lá de Blumenau Não sei aonde Levo não sei oito horas Para ir e voltar Então eu fico aqui Porque eu tenho que vir De semana em semana Não tem condições Os caras vêm pobre Então é impressionante As voluntárias Que a gente faz isso lá O que elas fazem A Santa Casa Vive do voluntariado E esse volume de atendimentos Faz sentido Tem engencia Tem relação Com a questão da violência Os números de violência Se a gente for pensar De homicídios Se a gente for pensar Nos acidentes de trânsito Se a gente for colocar Também no pacote A questão do saneamento básico Embora os índices Do Rio Grande do Sul Sejam maiores Do que a média nacional Mas de qualquer maneira Isso tudo impacta Na saúde pública Impacta Claro que nós não fizemos Por exemplo Por exemplo Homicídios E trauma E acidente Essa parte de emergência É o plano de socorro E tal Mas exatamente Os nossos pacientes Às vezes Vêm de O interior do estado Regulados Aqui Já chegam Subnutridos Com esse problema Que você fala De saneamento Por isso É que é um hospital Que é complicado De administrar Porque regra geral O paciente Não chega Com boa saúde Lá Então isso tudo Originário Saneamento Essas coisas Terríveis Que a gente vê Aqui Esse dia Estava o Dom Jaime Spengler Me falando Tem uma obra social Muito grande Aí no quarto Estrito Não sei Foi lá E os caras As voluntárias Levaram a comida Lá Foi Foi que ele chorava É muito difícil Tem pessoas Muito pobres Mas a Santa Casa Às vezes A gente faz uma visita Eu visito lá Então às vezes Não Eu quero quarto particular Todos nós queremos Um quarto privado Estacionamento Estacionamento Primeiro estacionamento Primeiro estacionamento Depois do quarto E aí eu cheguei lá Estava um recém-transplantado Do rim E um que já estava Há mais dias Um aqui Conversando com a esposa Etc E tal Já comendo feijão Até Tipo Comendo feijão E o outro E daí o senhor Eu vim de Cuiabá Cheguei sozinho Aqui no aeroporto Às nove da noite Às onze Eu estava na mesa De operação Não Na mesa De feijão E então Estava vibrando Porque tinha um companheiro Para conversar Porque não tinha ninguém Que o visitasse Ninguém que o visitasse Então às vezes É bom ficar Até isso É bom ficar no quarto E as voluntárias Fazem-se a visita Nós temos atendimento Religioso lá também Entende No sentido de um carinho Às vezes é melhor Que uma injeção Na poupança E uma coisa A questão dos investimentos O Brasil investe mal Na saúde Então Investe mal Porque não investe Na saúde Nas unidades básicas Nessa atenção primária A UPA Que seria a solução Eu quando entrei É o primeiro dia Que eu entro Lá na Santa Casa Tinha uma pessoa Importante As UPAs vão resolver A emergência Vai ficar livre A UPA não funciona Porque os prefeitos Não conseguem manter Só para dar um dado Aqui Por que nós não temos Partos em Santo Antônio Da Patrulha Não está contratualizado Chega lá mulher A gente atende Isso é outro assunto Aí depois O SUS não quer pagar Bom Isso é outro assunto Só que um plantão Precisa ter sobreaviso Tanto os médicos Anestesia 150 mil por mês Para fazer 10 partos Então por isso É que tem que Não dá todos os hospitais Fazer toda a mesma Tem essa estrutura Tem essa estrutura E isso é que nós estávamos falando Tem que ter hora Parto é na Claro Às vezes não chega Lá na hora do parto Sim, sim, sim Por que que todos os hospitais Tem que ter isso e isso Nós estamos em Santo Antônio Fazendo oftalmologia Muitos centros Vem gente Eu vou lá Onde é que é Tramando aí Terra Então nós temos que ter isso Nós temos que fazer Os caras se deslocarem um pouco Ah, mas essa questão Da estrutura De não ter condições De manter uma estrutura Para um número de atendimentos Pequeno É interessante E esses hospitais pequenos Não são É, eu me lembro A gente teve aqui A gente acompanhou aqui Na imprensa aqui Um drama do hospital Lá em Barra do Ribeiro Que daí aconteceu Uma senhora Que estava tendo Para ter filhos aqui Deu um problema na ponte E tal E aí o hospital lá de Barra do Ribeiro Não estava Estava para abrir Para abrir Para abrir E tal Tudo Aí tudo fica Fica uma bola de neve Lamentável E além disso Eu elogio muito os gestores Os nossos políticos Estão criticados hoje Que atendem Nossos deputados Eu vou ao Brasil Eles estão sabendo Da situação de saúde E tal E aí vem uma ordem judicial Te tira do... E não tem o que fazer Não, e ordem de prisão Com ordem de prisão Esses dias me mandam Uma ordem de Olha, o senhor tem que obedecer Senão o senhor vai ser preso Só que tinha uma criança No Mato Grosso Ele queria que eu fosse buscar Não, e veio de avião lá Vim 48 horas para operar Pelo SUS Se não tiver vaga O senhor faça E depois cobre o SUS Só se eu faço Sem autorização O SUS não me paga Ah, meu Deus A turma não entende Tem que ter uma palavra Regularização Mas isso a gente vai resolvendo Com o tempo a juizada Está entendendo Algumas coisas também Então a Santa Casa, por exemplo Tem ações a favor e contra Não é razoável Não é razoável Então pede assistência judiciária Agora os juízes vêm assim Ah, mas o resultado Ela faturou um bilhão Então ela é rica Não, faturou um bilhão Já foi todo esse bilhão E sobrou três Já estava tudo comprometido Mas isso... Justamente pela sua trajetória Como desembargador E agora também como provedor Como é que vê essa judicialização da saúde? É o maior desastre que temos no país Em alguns casos Como eu falei de remédios Que às vezes até o gestor pede Olha, eu não estou autorizado a comprar isso Eu compro eu aqui, macho Mas dizer que Olha, tem que fazer essa operação Esses dias para o doutor Nelson Ferreira Há tempos atrás Mandaram uma ordem Opere a pessoa Aí ele telefonou para o juiz Conseguiu falar com o juiz Todos os juízes são simpáticos e até E aí ele disse Doutor, se eu operar O cara morre na mesa Eu tenho que nutri-lo primeiro Tenho que fazer exames para ele Para saber onde é que é O exame não é em 48 horas que eu faço Ah, tá Ou seja, a história estava Agora hoje o nosso tribunal aqui Já tem orientação O juiz já pode consultar algumas coisas Depois vem essas drogas malucas que eles inventam E cura do câncer Então Ah é Tu tem um familiar Tu vai atrás dessa conversa É, não E a questão da ordem judicial para tratamentos E para situações às vezes de 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões de reais A gente pensa assim O que não resolveria para uma pessoa 1 milhão e 2,5 milhão 4 operações 4 injeções Cada uma a 250 pautas O que não resolveria De quantas pessoas esse dinheiro não resolveria Tem gente morrendo por tuberculose Com outros problemas Essa é a questão Esse é o atual ministro Mandetta Ele quer aumentar a vacinação Que parece que diminuiu um pouco todo o país Sarampo Agora tem crise de sarampo Sarampo eu tive quando eu era criança Achei que tinha sumido Mas voltou Eu também Inclusive por aqui Parece um retrocesso Parece um retrocesso É um retrocesso Falta de cuidado Campanha anti-vacina também Políticas públicas Não parece Se funcionasse melhor os postos de saúde Estão abrindo mais tempo Dica-se passagem Vamos fazer justiça Porque a turma gosta de criticar Entendeu? Mas estão abrindo mais tempo Tem já Tem o Erno, por exemplo Que fez muita coisa automatizada Agora esse que está lá em cima O Gabar também A turma trabalha É difícil Eu sei que é difícil Que eu vou a Brasília Lá Não é fácil Mas só para retomar Então o início O pessoal perdeu o início do programa Então que foi um caso ali De alarde Sobre a questão da emergência Então que o senhor estava falando ali Que agora vão ter essas reformas aí Então o pessoal fica tranquilo No Santo Antônio O pessoal fica tranquilo Pois é E quais são as reformas? O que vai ser feito? As reformas Você vai aumentar Inclusive o terceiro, quarto andar Lá vamos aumentar O Santo Antônio é muito pequeno Não vai acabar então Não vai acabar Pelo contrário O Santo Antônio é a nossa vitrine Você faz uma campanha Bota uma criança Agora visitar a UTI do Santo Antônio Também não é para qualquer pessoa Aí não é para qualquer pessoa O número de leitos não vai aumentar? Por enquanto não Mas agora depois vai aumentar Quando começam as obras? As obras já Eu quero começar em seguida Em previsão de término Tem também? 24 meses Estamos esperando Uma parte é edital Outra parte não é edital Quando tem edital Eu chego a tremer Porque às vezes a empresa Não quer o preço Que a caixa financia E a sobra era esperada Há dois anos Não é? Já era esperada Há dois anos Verba, esses 150 milhões Agora em janeiro Vão fazer três anos Que está aí Sabe quanto eu gastei? 0,0 Porque agora Para o Santo Antônio Autorizar Isso tudo Não estou criticando ninguém Que é complicado Tu fazer essa mesa aqui Quantas mesas tu precisa? Quantos parafusos? E hospital Não é que nem Tu fazer um hotel Que é tudo direitinho Quarto para hóspede Restaurante Bar e pronto Cada coisa E funcionando E nós temos Por isso é que Nós temos que diminuir Alguns leitos Porque nós temos Que retirar essas pessoas Para outros edifícios No complexo ali Para não parar Porque eu não posso Mandar o cara embora Então essa que é a dificuldade Não, mas é Estacionamento Estacionamento é um sucesso Bom, nós temos Alguns minutinhos, né? O programa já está Se encaminhando para o final Mas acho que a gente Poderia falar um pouquinho Sobre a sua carreira Você esteve em muitos júris Quais são alguns dos casos Memoráveis para você? Ah, deixa eu contar Só um engraçado Um caso Lá em Cruz Alto Era muito frio Como vocês sabem Muito frio Três da manhã Eu me lembro que tinha Que tinha que buscar Cobertor para os jurados Ficarem com as pernas As senhoras e senhores E o advogado Charopeando E defendendo Etc e tal E tinha sido A traição A bala tinha entrado Nas costas, né? Ao menos o laudo Dizia E o advogado Dizia Não, senhores O tiro foi Frente a frente E tal Mas como Frente a frente? Doutor Era no interior Na colônia Pegou um vento forte A bala desviou Eu tinha que ouvir isso Aí a bala Foi para trás Mas foi de frente Mas aquela Com o vento forte Ela foi para trás O júri que eu era Na época da faculdade Contra Eu aprendi o júri É um grande júri Sabe? O júri Não sei como é Lá no norte Mas tendo condições De escolher jurados Razoáveis Bons O júri Uma ou duas vezes Eu discordei do júri Como juiz Eu condenaria Mas depois A vítima Também fazia Horrores Né? E os caras Coisa que o juiz Não pode fazer Mas o júri Me deu grandes lições Entende? Não sei se eu posso Contar outro ainda Tem tempo? Outra que muito Isso não foi comigo Me impressionou Era um irmão Tinha matado Outro irmão E a mãe Presente no júri E o promotor Pediu legítima defesa Olha O cara avançou E a defesa Não Nego a autoria Não estava presente Lá Estava presente Tudo Negaram a autoria O promotor Pedindo a absolvição Aí depois Terminou o júri O cara foi absolvido Por que que você Eu pedi Se o cara Estava em legítima defesa Não A mãe do cara Estava presente Imagina Não Meu filho Matou o outro Não Não foi Ele Meu filho Foi morto Por outra pessoa Que não sabe quem é Isso é uma lição Que só o júri Pode falar Porque a mãe Estava presente Aí para não Constranger a mãe Não constranger a mãe E o resultado Seria o mesmo Porque em legítima defesa Ou negativa De a autoria O cara é absolvido Só não Eu não fiz Mas em respeito A mãe É Então tem grandes lições Tem grandes lições Grandes lições Bom Então para encerrar Quais são os planos Agora da Santa Casa O que que vocês Estão planejando O plano da Santa Casa É cada vez Se modernizar mais Inovar mais É um hospital terciário Com essa turma Que vem O Brugada O cara 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 Temos o apoio Temos um médico De Chicago Doutor Leperina Eu acho que é o nome dele Que faz operações De vez em quando Que ninguém faz De vez em quando Ele vem aqui Então nós queremos Sempre inovar Mas cuidando Do povo Da população E sempre com o apoio Do Rio Grande E a transparência A Santa Casa É unanimidade No Rio Grande E os seus planos Os meus planos É com se enquanto Me deixarem Viver aqui Olhar e tal E cuidar Um pouco Ver Que é bom lá Porque aí Eu não fico em casa Só incomodando E aí eu fico Trabalhando E vem dando Da entrevista Para quem Meus pesos pessoais Eu gosto Enquanto isso Agitam bastante Faz bem para mim Essa agitação Ok então Muito obrigada Por participar aqui Do programa Frente a Frente Alfredo Engler Agradeço também Os nossos convidados E nós ficamos por aqui Uma boa noite Para você E até o próximo Frente a Frente Tchau 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 Tchau